Olá amigos do Portal Nova Santa Rosa, nós estamos nesse momento no centro do município, no centro da cidade aqui do município de Maripá, onde um incêndio em uma loja local acabou acionando o corpo de bombeiros do município de Palotina, onde nesse momento eles estão aqui ainda com dois caminhões-bomba a princípio, também um caminhão aqui do município de Maripá, onde uma loja bem no centro da cidade, próximo ao posto Avante aqui, na Avenida Farrapos, acabou pegando fogo essa loja, segundo as informações que nós temos dos bombeiros que aqui estão ainda realizando os trabalhos, contendo as chamas, controlando tudo para ver se não há nenhum foco de incêndio ainda dentro da loja, o soldado do corpo de bombeiros nos informou que quando o fogo começou a loja estava toda fechada, não havia ninguém na loja, estava toda fechada, não se sabe também até o momento se o fogo iniciou do teto, ou de alguma das paredes da loja, essas informações ainda são muito cedo, porque nem foram apuradas ainda, eu vou abrir a imagem aqui para você poder ver ao fundo o corpo de bombeiros que aqui está, nós estivemos levantando algumas informações, até o momento eu acho que voltou lá para o interior da loja, um bombeiro para realizar os trabalhos, não, ainda não, ele já tinha saído, e agora ele vai, deixa eu ver se ele vai retornar, deixa eu pedir para a senhora aqui, sair um pouquinho da frente, por favor, muito obrigado, agora retornou lá então o bombeiro, preparado com todo a aparelhagem aí para entrar no interior da loja, para ver se há ainda algum foco de incêndio, mas pelo que a gente pode ver, tudo foi controlado, também não dá para calcular, falar em termos de prejuízos neste momento, porque ainda é muito cedo, as informações que nós temos é que a loja estava totalmente fechada, está, essas são as informações que nós temos, iniciou chamas no interior da loja, primeiramente um caminhão pipa aqui do município foi acionado, veio até aqui, a gente consegue mostrar aqui produção, vamos mostrar aqui o caminhão pipa, esse caminhão pipa foi quem chegou para combater as chamas, a porta da loja foi aberta, começou então a combater as chamas com o caminhão pipa da prefeitura, depois mostra aqui também produção, o caminhão do corpo de bombeiros, o caminhão bomba, do corpo de bombeiros que também foi acionado, para combater as chamas, agora nós podemos ver aqui, que o pessoal, a equipe do corpo de bombeiros vai isolar um pouco a área, é porque, porque há muitos curiosos, e o pessoal acaba querendo até entrar dentro da loja, para ver como é que está lá dentro, e não é recomendado pelo menos, o corpo de bombeiros está aqui, e faz a segurança do local também, porque a gente não pode descartar um perigo, de uma fiação, então assim, não é recomendável que as pessoas fiquem próximas, é claro que todo mundo quer ver o que aconteceu, quer saber o que aconteceu, mas não é recomendado, já já, inclusive a gente vai tentar pegar uma palavrinha do pessoal do corpo de bombeiros, ver se eles se manifestam, se falam alguma coisa, se dá para falar alguma coisa, né? Porque, talvez é muito cedo ainda, e poucas são as informações, poucas são as informações, até porque, aconteceu há poucos minutos, vamos chegar para frente, o pessoal está recolhendo mangueira aqui, é o caminhão, pipa, é o caminhão pipa da prefeitura, né? Boa tarde, esse foi o primeiro caminhão que chegou aqui? Esse foi o primeiro que chegou. Você que estava com o caminhão? Não, o rapaz ali. Ah, esse aqui? Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele, bem rapidinho. Foi o senhor que estava no caminhão aqui quando chegou, né? Não. Esse, ele e o... Esse? Não, eu cheguei depois. Chegou depois? O secretário e o outro rapaz. Ah, tá. Beleza, então, a gente já vai tentar falar com ele, estão lá, estão bem para lá, vamos tentar falar com eles depois, então. Já, já, a gente vai tentar buscar alguma informação com o corpo de bombeiros. O pessoal está acompanhando. Já, já, eu vou tentar. Eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar, já, já, falar com o corpo de bombeiros. Você vai acompanhando as imagens ao vivo. Você que está no portal Nova Santa Rosa, acompanha as imagens ao vivo, os trabalhos finais aí do corpo de bombeiros, de Palotina, né? Lembrando que é a corporação lá, o corpo de bombeiros do município de Palotina, que veio até o município de Maripá para dar apoio porque só estava o caminhão pipa. O local, a parte interna da loja foi toda verificada, há muita água, a roupa, a gente pode ver, assim, que o material da loja, as roupas que estavam em exposições ali, estão molhadas, a gente não, não, não dá para ver se elas estão queimadas, né? Mas a gente pode, pode ver daqui que elas estão molhadas. Quando o corpo de bombeiros chegou, né? Entrou com o combate ao incêndio e é claro, tudo que tinha na loja acabou ficando molhado. A gente não tem as informações e daqui não dá para ver onde iniciou esse incêndio, onde começou o incêndio. Aqui nós não conseguimos, não conseguimos ver. Inclusive, eu vou até aproximar aqui um pouco a câmera. Para você que está aí, deixa eu posicionar aqui. Aqui os trabalhos continuam, o pessoal dos bombeiros pegando alguma informação. O caminhão bomba aqui, havia dois, dois caminhões foram acionados. Um acabou já indo embora. Aqui, desse, desse outro ângulo aqui tem o caminhão pipa da prefeitura. A gente continua ao vivo aqui. Para você que acompanha as imagens do Portal Nova Santa Rosa, essa loja da Avenida Farrapos, perto do Posto Avante, que acabou pegando fogo, enquanto a loja estava fechada, isso foi por volta de dezesseis horas e trinta e cinco minutos, dezesseis horas e quarenta minutos, alguma coisa perto das dezesseis e trinta, né? Pelo que a gente tem de informação. e continuamos aqui acompanhando ao vivo. Continuamos aqui ao vivo. A preocupação também, pelo que a gente vê aqui, são de comércios ao lado, né? Temos a lotérica aqui, temos uma outra loja de calçado, então há também essa preocupação e por parte do corpo de bombeiro do comércio ao lado, né? Aqui, na minha direita, tem uma residência e na minha esquerda uma loja de calçado e uma lotérica. continuamos ao vivo da Avenida Farrapos no centro do município de Maripá, vou ver se eu converso rapidinho com o militar do primeiro sargento, como é que é o nome, primeiro sargento? Jackson. Jackson. Primeiro sargento Jackson ao vivo no portal Nova Santa Rosa, o que pode ser falado até o momento, primeiro sargento? Então, fomos chamados para esse incêndio em comércio, né? De roupas e já nos informaram que ia ter um apoio aqui dos caminhões pipa, só que estava difícil o controle. E chegando aqui verificou-se que já havia bastante fumaça, porém o fogo mesmo já não existia. Foi procurado realizar ventilação do local para retirar a fumaça e para ter uma melhor visualização do que ocorreu. Agora ainda está no processo de ventilação, ventilação natural, né? Que foi aberta janelas e portas para depois a gente verificar os reais danos que ocorreram lá dentro, né? É cedo ainda para falar pode ter sido um curto circuito, é muito cedo ainda para qualquer opinião, principalmente uma opinião metida pelo corpo de bombeiros que tem uma experiência? Então, o bombeiro que entrou no local ele tirou algumas fotos que já tem uma visualização muito melhor agora que a fumaça se dissipou, né? um local de bastante caloria que se percebeu não que necessariamente tenha sido o início do incêndio mas que teve muita caloria foi próximo a uma tomada, né? Tanto que embaixo dela haviam roupas peças de vestuário queimadas principalmente ali mas se foi necessariamente isso a causa, né? A gente ainda não sabe mas a grande caloria foi ali foi ali perto de uma tomada de energia a gente pode observar aqui de fora que há bastante roupas e calçados molhados mas a gente não conseguiu observar aqui de fora se estão queimados a princípio muitos não estão queimados foi bastante nesse foco próximo ali como gerou bastante caloria e pelas fotos eu posso te mostrar posteriormente ali houve queima mas num local bem isolado Ok Muito obrigado pelo trabalho parabéns ao corpo de bombeiros de Palotina inclusive de falar com a imprensa aqui Obrigado, tenente Bom trabalho pra vocês também Obrigado pro senhor também tá aí o primeiro tenente do corpo de bombeiros atendendo gentilmente a imprensa e relatando uma possível causa você ouviu o tenente falando que havia uma tomada de energia com algumas roupas ali e um foco de incêndio naquele ponto né princípio naquele ponto mas isso depois o corpo de bombeiros vai trazer um laudo né para os proprietários da empresa é completo né depois de todo o trabalho aqui feito diretamente da Avenida Farrapos o centro da cidade de Maripá onde essa loja por volta das 16 horas e 30 agora são 16 horas e 20 há quase uma hora atrás houve sinais de fumaça né o fogo iniciando corpo de bombeiros de Palotina acionado combateu as chamas mas eles continuam aqui ainda é o portal Nova Santa Rosa há sete anos com você sempre ligado do